Come on then! Dei duas contra eu pra casa! Mentira, velho! Duas, velho! É de lei, ó! É de lei, ó! Pegar o APC aqui, ó! Posicionar ele aqui, já dá um tom no jato! Quer ver? É de lei, ó! Errei! Peguei! Falei, é de lei, parça! Pegar o jato aqui, pegar o APC e dar um tom no jato! Peguei! Ah, meu Deus do céu, velho! Esse aí! Peguei, velho! Peguei o moleque no jato, agora é no hélio! Peguei! Peguei, velho! Passa! Dei quatro tonos esse moleque já, mano! Tchau! Nossa Senhora! Peguei, velho! Peguei, velho! Peguei, velho! Nossa Senhora! Peguei, velho! Tá vendo ali? Deixa nós de novo, tchau! É? Eu não tô nem indo aí, mano! Você tá vendo? Pode ver! Põe! 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 Peguei o helo do tolo! Põe! 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 Mãe! 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 Põe! 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 Peguei o jato na TV! Põe! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Brancas com a vertuçados Brancas com a vertuça Gente aérea Nossa, olha e esse aérea que eu peguei Ahrs... Cokes Acesse o nosso site www.mesmerism.info